Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Mari Fernandes. A cantora lançou o clipe da música Teu Amigo Cuidou aqui no YouTube, porém foi retirado do ar recentemente, onde supostamente aí ela deve ter levado um strike, mas o porquê levou até isso? Vem entender. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, recentemente a cantora Mari Fernandes ela gravou seu mais novo DVD em Fortaleza, no Ceará. Esse novo projeto da cantora que teve inúmeras participações, entre elas do cantor Xande Avião, Natanzinho, Zé Vaqueiro, Simone Simária, entre outros. Esse aí foi o primeiro projeto audiovisual de Mari Fernandes, onde esse DVD contém, se eu não me engano bem agora, 10 faixas inéditas. E por sinal, um DVD muito top e eu estou curtindo bastante. Esse tem um dos álbuns que eu estou curtindo nesses últimos dias, esse álbum aí de Mari Fernandes e o novo CD de João Gomes. Enfim, como vocês sabem, Mari Fernandes começou a se destacar no cenário nacional, digamos de passagem, com a música Não Não Vou, porque a música realmente foi um hit nas paradas nacionais. E como eu falei, ela foi lá e lançou esse novo projeto recentemente, e uma das músicas que vinha se destacando bastante é a Faixa... Para vocês terem noção, quando ela lançou o clipe dessa música aqui no YouTube, em pouco menos de seis dias, ela já estava batendo mais de 5 milhões de visualizações. E a música também ficou mais de uma semana aí, nos primeiros lugares aqui do YouTube. Porém, algumas pessoas perceberam que recentemente a música foi retirada do canal oficial de Mari Fernandes. Não só do seu canal aqui do YouTube, como nos outros canais oficiais da cantora, como por exemplo lá no Spotify também. O que algumas pessoas acreditam que não sabiam, outras pessoas podem ser que sabiam, é que essa música é uma versão. Uma versão da música Hey Low, da cantora Beyoncé, que foi lançada no ano de 2008. A música Hey Low, na época, foi uma das músicas, assim, que fez um verdadeiro sucesso. E aí Mari Fernandes foi lá e colocou sua letra ali em cima do sample. E a música ficou realmente muito top, velho, de verdade. Eu acho que por isso que ela chamou muita atenção. E o que supostamente, olha só gente, supostamente aconteceu, tá? Não estou afirmando que foi isso que aconteceu. Mas, para a pessoa tirar uma música com mais de 5 milhões de visualizações, em pouco menos ali de uma semana no ar, alguma coisa aconteceu, né? Não vai tirar uma coisa assim por acaso. Na minha concepção, o que aconteceu foi que, como vocês sabem, a versões dentro do forró é algo que acontece constantemente. Inclusive, nesse novo álbum aí de João Gomes, tem uma música que é a versão. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aqui para vocês. E como eu falei, versão dentro do forró é algo que vem desde a banda Calcinha Preta e várias outras bandas aí da música nordestina já fizeram versões. Mas, querendo ou não, vira e volta, isso aí dá um certo problema. E acredito que foi isso aí que aconteceu com Mari Fernandes. Possa ser aí que, supostamente, a equipe jurídica ali de Beyoncé pode ter entrado em contato com alguma produtora. Como vocês sabem, Mari Fernandes, se eu não me engano, agora ela faz parte da Sony Music. Então, assim, entraram em contato ali e resolveram tirar a música do álbum. É você fazer uma música ali, a música não pegar só um refrão ali, fazer uma melodia e tal. Porém, a música, teu amigo cuidou de Mari Fernandes praticamente aí. Foi tudo em cima do sample da música Relo de Beyoncé. Eu acredito que foi isso aí que aconteceu e pediram para ela tirar a música do ar. E, pois é, rapaziada, outra coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui para vocês é que, nesse momento que eu estou fazendo este vídeo aqui, a música não está no canal oficial de Mari Fernandes. Possa ser que, no momento que você esteja assistindo aí, a música já voltou, ok? Eu posso ser que eu colocasse no título assim, Ah, tá tendo treta de Beyoncé com Mari Fernandes? Claro que não. Acredito que Beyoncé, é... Claro, não desmerecendo Mari Fernandes. Nem saiba que Mari Fernandes gravou essa música. Porém, tem uma equipe por trás da cantora ali. E eu acho que os robozinhos aí do YouTube de alguma coisa entendem. Aí já vai encaminhando para um, para outro. E as coisas chegam até a equipe da cantora lá e eles pedem para tirar. Outro fato muito interessante também é que, recentemente, aí, Natan, ele regravou uma música do cantor... De um cantor americano lá, até esqueci o nome dele agora. E aí, quando foi lá no Danilo Gentili, quem fez um vídeo sobre esse assunto, foi meu amigo Aparecido Santana, lá do canal Oxente Music. E aí, Danilo Gentili foi lá e mostrou essa música para o cantor americano ali, meio que tentando boicotar os cantores de forró, mas aí ele curtiu pra caramba a versão e tudo mais. Outro cantor também que teve um problema, alguns tempos atrás, foi o cantor Raíssa em Rodada, com a Faixa Tapão na Raba, que foi uma música que fez um grande sucesso no ano passado. E aí ele lançou essa música aí no refrão ali, tinha uma parte de uma música em inglês, e foram lá e resolveram tirar. Então, assim, querendo ou não, vira e volta, isso aí dá um certo problema. Quem não se lembra da música Lá de Coração, de Avni Vini, que aí o dono da versão lá foi lá e viu a música, fez a dança e tudo mais. Porém, não é um caso isolado esse aí que aconteceu com o Mário. Mas, enfim, rapaziada, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que supostamente aí ter derrubado a música de Mário Fernandes, vocês acham que o dono lá do sample lá fez certo, fez errado? Qual a sua opinião mesmo? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês nascerem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau.